Como é que fica o cenário do mercado depois desse regulamento do seu parecer? Como é que você desenhou esse modelo? São os principais pontos. A nossa preocupação, na verdade, é regulamentar a lei no prazo. Que o Congresso Nacional soltou um prazo de 180 dias da publicação e esses 180 dias dá mais ou menos no dia 9 de março. Nós já estamos no começo de dezembro, isso ainda tem que ir pra consulta pública, tem que votar, passar por toda a tramitação, área técnica, procuradoria e o conselho de deliberar. Então, a ideia é preservar aquilo que vem na lei, até porque a Anatel não pode inventar muito. Mas eu acho que os pontos principais é, sem dúvida, a abertura do mercado. Agora não é mais aquela licitação que o cara tem que disputar, há limite, acabou isso. Agora é uma autorização muito próxima do que acontece com as autorizações de STFC hoje, as autorizações do próprio ECM. Evidentemente que tem alguns critérios a mais, porque a lei estabeleceu alguma... porque tem a questão de conteúdo envolvida. Tem uma outra agência regulando a parte de conteúdo do CanSino, então nós estamos tentando manter uma afinidade com a agência para não ter nenhum tipo de conflito. Tem uma questão do must carry, que é importante, que é o carregamento do sinal, que antes era só para o cabo, agora é para o DTH. Só que tem limitações técnicas, então isso tem que estar um pouco mais bem definido no regulamento. Nós estamos enfrentando um pouco essas questões, problemas, questões conceituais, porque esse setor, principalmente quando envolve a área de conteúdo, as questões conceituais muitas vezes não são tão claras. Então a gente está tentando botar as definições. A área técnica fez um bom trabalho, na minha opinião. Eu acho que, pelo menos para discutir e levar a consulta pública, a minha ideia é que a consulta pública seja de 45 dias. Por isso que eu corri com a relatoria, uma semana e dois dias fizemos o relatório do regulamento, para dar espaço para a sociedade contribuir. Você acha que vai haver muita reação negativa na proposta que você está apresentando? Não, não acho que vai haver reação negativa. Eu acho que algumas daquelas questões que ecoaram ali um pouco no debate do PLC116 tendem a voltar de alguma forma aqui. O pessoal acha o seguinte, aprovou a lei lá e alguns dos interesses não foram contemplados de alguma forma e tentam querer ver se através da regulamentação isso acontece, mas não pode, porque tem um limite legal. Então eu acho que a consulta pública vai ser bastante acalorada. Vai ter audiência pública também que nós estamos sugerindo. Durante o período da consulta pública, janeiro ou fevereiro? Janeiro ou fevereiro? Eu acho que pelo menos umas duas consultas públicas deveria ter, acho que é razoável.